Música Estou aí no BNJ Drive e hoje galera estamos aqui no mapa da rampa novamente e tem uma corrente aqui no final da rampa e a gente vai destruir esses carros nessa corrente aqui E o Juninho está aí, se inscreva no canal dele, e aí cara, e aí Juninho Eu estou pronto aqui mano, eu já estou com a minha caramba aqui ó, silveirado brava Essa silveirada aí é brava viu, e vamos usar o mod das peças aleatórias, vamos lá, já vai apertando aí já Nossa, isso aqui é um borrachão cara Nossa, mas esse scramble aqui cara, que está parecendo umas tarimba véi aqui É, eu já vou com isso aqui mesmo, nossa que carro que é esse Olha o jeito que o carro está aqui Meu Deus do céu cara, peraí que eu dei o scramble aqui e subiu até meu carro cara Ah beleza cara, olha o carro com a placa da Califórnia Aí voltou Da hora Cara, eu já achei o meu carro cara Ah, já sincronizei porque eu acho que o meu... Ah peraí, ah não, esse aqui está com o motor fundido, tem que achar outro O meu aqui não estava nem andando para ter noção, beleza Ah beleza cara Não estava nem andando Ah, beleza Ah, gostou da máquina, Machini? Vai lá, vai primeiro Ih peraí cara, o negócio aqui é câmbio invertido eu acho Ah, tem uns carros que eu contrato, tem que... Beleza cara, você tem que agarrar a ré para ir para frente É Nossa, aí não vai dar certo, vai lá Nossa, mano Esse carro tem até nitro véi Tem? Tem Ih Olha isso Olha lá, ó Nossa, Machini, vai partir Não Que? Ah, beleza cara Ô, mas foi... Mas está indo, vai lá, vai lá Está indo, cara, está indo Ah, o carro do cara foi certinho Certo Ah, para Quase eu andei sobre as águas aí, meu parceiro Para, olha só, não tem condição, eu estou indo Ah, não Vamos ver esse jipe véi feio aí, vamos ver até onde ele vai Nossa Mas claro que isso aqui não vai dar certo, né? Cara, você está com uma roda de carriola atrás, beleza cara? Ah, beleza Ih, acho que já era Acabou Nossa Ele voou Que isso, cara? É um elástico isso aí, não é uma corrente não, é um elástico Pois é, ele voltou ali, cara Não, deixa eu ir de novo, peraí Eu... Mano, eu acho que aquilo ali é um estilingue, Machini Eu vou de novo, depois você vai de novo, peraí Vai, acelera, acelera Não é embreagem, esse carro não tem velocidade final Ah, beleza, cara Você tem que engatar o carro, beleza, cara? Quer ver o estilingue ali, o elástico de novo, ó Vai, cadê? Opa, agora quebrou Não, passou, passou Agora quebrou Beleza Ah, não Pronto Peraí Nossa, Machini Peraí, peraí, opa Ó Tá andando, ó? Eu acho que sim Tá funcionando? Não, tá funcionando, tá, mas eu acho que ele não anda É, cara É, fica por aí mesmo, cara Vai lá, vai tu de novo lá, quero ver agora Bora Nossa, meu carro se desmonta ali Opa, calma aí É que pra mim as marchas já tá normal aqui Tipo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto Mas pra tu é a ré, né? É, eu tenho que engatar Na verdade, aqui eu tenho que engatar o contrário, beleza, cara? Não é como? Vai, vai, vai Nossa Saiu a cabine Foi sim, bora Beleza, cara Ficou só o chassi Beleza, cara Ah, destruiu os carros, tudo ali Beleza, cara Ah, mas tá andando Tá andando Difuso de roda ainda, Machini Ah, beleza Beleza, cara Certo, cara Vamos ter que trocar de carro agora Bora Bora Vamos lá, vamos embora Ah, vai apertando aí já Bora, Machini Esse aqui anda Esse aqui é legal Mas eu quero escolher um outro Ô, tá vindo só os carros que funcionam Ah não, só o chassi, não Eu já encontrei, cara Já encontrei o meu carro Ah, eu fui querer inventar de escolher outros Tá vindo os carros mais ou menos agora Ah, esse aqui mesmo Nossa Apareceu aí pra você? Ainda não Agora apareceu Pera aí que eu tô Vê se apareceu aí O meu carro tá com o interior amarelo Ainda não Eu apliquei ali várias vezes Ué, mas tem um carro dentro Ué, mas o que que é isso aí? Beleza, cara Tem um dentro do outro Tem que entender que eu tenho uma ambulância Que transporta uma van, beleza? Eu sei 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 Tu viu O meu atualizou pra tu ir? Não, ainda não Ah, beleza Ó, Machini Quer uma maca aí pra você, cara? Deixa eu aplicar mais vezes aqui Ó, Machini Tem um presente aqui pra você, cara Presente? Ah, beleza, cara O que que foi? A maca lá atrás caída, ó Dá uma maca aí pra você, beleza, cara? Nossa Ainda Já foi agora? Já Agora foi Ué, seu carro tem interior amarelo, cara? Que isso aí? Pois é Eu também não entendi Foi a nada Eu acho que assim Tá bugada a textura, ó Acho que tá escrito no textura Não sei Beleza Ou blaster Aí, ó Vambora E aí, bora Quem que vai primeiro? Aí, ó Vambora, vambora, vambora Ela tem 4x4, cara Já viu a ambulância com 4x4? 4x4? Vai primeiro Ambulância com uma van dentro Beleza Eu acho que é uma van com uma ambulância dentro Ou é o contrário? Na verdade é uma ambulância fora É a van com a ambulância fora Ah, beleza, cara Ah, não Mas é a frente da ambulância Nossa Nossa Mano, ela cortou, véi Fatiou aqui Aí, ó Tá inteiro Tá inteiro Tá inteiro Tá inteiro Ó Ó Vou ensinar pra você, Machine Tá inteiro Aí, ó Ah, você quebrou tudo ali Agora acabou tudo Beleza, cara Ó, roda ali A tarimba, a tarimba do Machine A tarimba aí O carro velho ali atrás Deixa eu ligar o Nitro Ui, por que que o controle de tração tá Isso aqui acho que não vai sobrar nada Cara, pra que que você vai colocar controle de tração no carro desse, beleza, cara? Ele tava ligado Nossa Ah, mas Mas, peraí Não anda mais não Anda Ele anda Não anda Não anda, cara Não tem, mano O carro não tem mais nada Só tá o Não, mas ele anda Se a Se a carroceria não travar o carro Ó lá, ó Ah, beleza Fazer zerinho indo Beleza Ah, beleza O cara ainda vai zoar ainda, beleza? Vai de novo lá Bora Vai, cadê? Vai Vambora Vamos os dois ao mesmo tempo? Vambora Vambora, vambora Pra ver o que que vai dar Vai, vai, vai No certo não dá, né? No certo isso aqui não vai dar Eu vou frear pra esperar a tua aqui Eita, moleque Eu liguei até o Nitro aqui, Machine Mas tá quantos quilômetros por hora? Eu freiei Eita Mano, tô rápido Eu tô freando aqui Nossa É, agora pra mim aqui Ah, tá andando Caramba, o que aconteceu? Você travou aí? Não, ele caiu ali embaixo Mas tá andando Tá andando tipo fazendo zerinho Nossa Porque a carroceria tá segurando o chassi Cadê teu carro? Ah, mas tá tudo certo, ó Vai lá, ó Eu tô indo, ó Falou pra você aí, Machine Vai, entra dentro da casa, lá Da garagem da casa Cadê a garagem? Nossa, mano O cara vai entrar dentro da garagem da casa Ah, sonou meu motor Não Não acredito, cara Vamos ter que trocar Vamos ter que trocar Vamos embora Vamos embora Bora, Machine Pera aí, já vamos apertar Já vai apertando aí, já Nossa, carro nem anda Eu tô até com medo dessa picolina aqui O que que vai virar, mano? Deixa eu ver aqui Ih É, até agora, ó Não anda Tem uns carros que não andam Tem uns que era pra ser bom Nossa Beleza Fui trocar o meu aqui Só tava a gaiola Esse aqui Nossa Esse aqui, Machine Esse aqui você não vai ganhar nunca Olha a altura que tá o carro É esse aqui mesmo Olha esse aqui Esse aqui mesmo Esse aí pra você? Pera aí Atualizando ainda, ó Apareceu aí Toma Segura essa daqui, então Mas tu viu, tu viu Tu viu esse aqui já? Olha a altura Ah, esse daí vai passar por baixo lá Pois é, né? Tu vê? Beleza, cara Deixa eu ver se liga a luz Ó Ah, beleza, cara Cara, eu acho que esse carro Seu nem sterça, Machine Sterça? Turbo Turbo delivery Turbo burger Beleza Turbo burger com sirene E nitro Eu vou Eu vou primeiro Vou primeiro Vai Eu liguei a luz ali já Nossa Meu Deus do céu, Machine Isso daqui Isso daqui não é um carro, cara Isso é uma aberração Não, isso aqui é da hora esse carro Mas eu acho que ele vai passar por baixo Beleza Nem que tu falou aqui Ele vai passar por baixo? Tu vai pegar o chapéu só Ah Ah, pegou em cima do carro Só foi um tapa na testa ali, ó Aí, ó Beleza? Eu quero lá dentro da casa Vou até frear aqui Não, pera aí Deixa lá dentro da casa Cara, eu acho Cara, eu não acredito, cara As luzes da frente estão piscando Ele não vai subir na guia Ele não vai subir na guia ali Quer ver? Eu acho que sobe Eu acho que não Não vai Não vai subir Nossa, ele tá até com parabá, eu acho Olha lá, olha lá Travou Toma Aê, pera aí Pois é, né Agora Ele sobe Eu subi, ele sobe Beleza, cara Eu sei como que é isso, cara Beleza Não sobe a parte de trás do carro Subiu Ah Cara, você nem entrou na garagem Beleza, cara Não é, deixa quieto Olha lá Talvez Vou mostrar pra você como que é Ah, mas isso aí Ué, o carro não anda? Ué, pera aí Ih, machina Vai ter que pegar outro carro Não anda Nossa, vai ter que empurrar eu ali, né, mano Eu vou empurrar Ele não tem campo, beleza Deixa eu empurrar, então Empurrado ali, mano Vamos lá Embriagem, aí Aê, pera aí Aê Mas travou na roda do meu carro No para-choque do carro Restaura aí que ele desce Vai Vai na embreagem, aí Aí Aí, 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 aí Meu Deus, que humilhação, cara Agora Agora O carro nem funciona, cara Tem que ser empurrado, velho Agora anda Agora vai, ó Meu Deus do céu Eu imagino, ele tá no balangando Esse carro aqui, cara Cara, tá muito estranho Aí Ah, mas só pegou em cima do carro ali também Mano, não fez nada, cara Tenta controlar aí, ó Pra ir pros lados Ó Não, não Ixi, furou um pneu meu Não, pera aí, pera aí Ele tá torto esse carro Ah, não, mano Nossa, velho Ah lá, pra finalizar os dois ao mesmo tempo Eu vou te ajudar aí, qualquer coisa Vai indo aí, se ele não andar aí Pera aí, pera aí Como eu tenho que pegar o embalo, beleza, cara? Pera aí É que eu vou ajudar Vamos embora Aí Pera aí, pera aí Não, é pior empurrar Eu não vou empurrar, não Cara Mano O interior desse meu carro aqui, cara É muito estranho, velho Pois é Nossa, tu passou embaixo ali Nossa, velho Mas bateu na placa, né Mano, esse carro ele é muito resistente, cara Pois é, né Essa gaiola aqui Aí, ó Ele levou duas porradas e ainda tá inteiro Pois é Não é Beleza, cara Beleza Ah, mas depois dessa daí Como diz Eu tava dormindo, mas eu vou acordar Beleza É louco, mano Falou Tchau 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 Tchau